E aí, galerinha do youtuber, bem-vindo ao canal do Supercell Tutoriais E o vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês aí a como ligar a opção de desenvolvedor aí do seu celular, beleza? Uma configuração avançada aí, para quem quer mexer aí no seu aparelho aí, fazer qualquer tipo de coisa no aparelho, beleza? E sem enrolação aí, bora pro vídeo, beleza? Então, aqui no aparelho já, rapaziada, é o que eu tô lembrando, não falei o modelo, é o A30, beleza? Aqui no meu A30, nós vamos vir nas configurações, beleza? Aqui em configurações, nós vamos descer até lá embaixo, em sobre o telefone, tem aparelho que marca sobre o dispositivo Cada aparelho é aparelho, mas beleza, esse aqui é mais especificado para esse aparelho, beleza? Sobre o telefone, vamos clicar nele e vamos vir em informações do software, beleza? Ficamos aqui em informações de software, nós vamos vir aqui em número de compilação, beleza? Aqui nós vamos clicar umas sete vezes, ó Tá clicando, ó, vai aparecer Não, tá aqui foi quatro vezes, aí apareceu o modo desenvolvedor foi ativado, beleza? Você viu que a mensagem foi ali, ó Aí nós volta, ao voltar, volta mais um pouquinho Aqui nas configurações, sobre o dispositivo, ó, nós puxamos para baixo e ele vai estar aqui embaixo, beleza? Rapaziada, se esse vídeo aqui serviu para vocês aí, ó Lembrando, a função do desenvolvedor tem várias coisas aqui para vocês, ó Pode mexer na DPI, ligar o decoração USB, várias as coisas aqui, beleza? Bom, rapaziada, acabei esquecendo aí Para desligar é bem simples, vocês vão vir aqui, ó Configurações Opa, configurações Vamos vir aqui, lá na última opção, opção do desenvolvedor E só apertar a chavinha, beleza? Feito isso, desligou, não vai ter, é para ligar, você tem que fazer o mesmo procedimento Beleza? E o vídeo foi esse aí, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo aí, já arrebenta o dedo no like E compartilha aí com um amigo aí que não sabe ligar essa opção do desenvolvedor, beleza? E eu vou deixando o vídeo aí, até o próximo vídeo Valeu e fui!